Dá o horário aí, são 12h11, a gente já volta esse bloco com a ronda policial no programa da comunidade e traz notícias sobre um tiroteio que aconteceu na zona norte da cidade, em dois bairros e tudo isso ao mesmo tempo lá porque teve uma briga danada, é entre bandidos e depois teve um tiroteio com a polícia. Dois homens morreram e um ficou ferido. É destaque de polícia que a gente traz pra você agora, aqui na tela com Bruno Fonseca. Pois é, Márcia, dois homens morreram e quatro foram presos na noite desta quinta-feira, depois de uma ocorrência que começou com um tiroteio entre traficantes de drogas em uma boca de fumo e terminou em uma perseguição policial aqui na Avenida Camapuano, Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da capital. Cinco criminosos armados mataram um homem identificado como José Costa da Silva, conhecido como Galinha, em um ponto de venda de drogas, localizado entre as ruas 7 e 9 da comunidade Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, também na zona norte. E na fuga trocaram tiros com policiais militares da ROCAM, onde um dos suspeitos, identificado como Fabrício Ferreira, acabou morto. De acordo com a polícia, Márcia, os homens chegaram na boca de fumo em um carro roubado, modelo Siena de Gocinza. Durante o tiroteio, José Costa, que seria usuário de drogas, foi baleado e morreu após a entrada no hospital em pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste. Em seguida, os suspeitos fugiram pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, mas na saída, Márcia, a gente vai mostrar aqui, ó, aqui da Camapuã, nas proximidades aqui do Terminal 4, eles colidiram com uma van e foram alcançados por uma viatura da ROCAM. Durante a troca de tiros, um suspeito foi baleado. Os quatro, Paulo Vítor de Oliveira, Diego dos Santos da Silva, Josué Rosa da Silva e Marcelo Bernardo, eles foram presos e dentro do carro a polícia conseguiu apreender quatro armas de fogo. O homem baleado foi levado ao João Lúcio, na zona leste, e os presos foram conduzidos ao sexto de IP. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. A gente vê ali, dentre aquelas armas ali, se eu não me engano, uma PT.40, que é de uso restrito da polícia. Uma PT.40, que tem um alto índice de letalidade, mata muito e mata mesmo, porque é arma, né? Só que ela mata muito mais do que as armas, por exemplo, 38, 22, porque ela tem um alto índice de letalidade. A gente está vendo aí o que é o armamento para tráfico de drogas. O que é o armamento do tráfico de drogas. E outra coisa, é aquela velha história. Por que você está lutando para ser o bambambam do tráfico? Por que você não luta para ser o bambambam da faculdade? Por que você não luta para ser o bambambam do seu trabalho? Por que você não luta para poder estudar e terminar uma faculdade? Porque ter uma vida como essa é difícil. Uma vida de morte, uma vida de perseguição, uma vida que você a todo momento corre o risco de ser morto, de ser assassinado. Vale a pena viver assim? Que vida é essa? Que escolha é essa? Que escolha é essa pela morte em vez de escolher pela vida? Ah, fala sério. Não é muito mais vantagem estudar e fazer alguma coisa da vida do que ficar no mundo do crime? 12 horas e 15 minutos, um homem foi morto a facadas na comunidade Nova Floresta, no Tancredo Neves. É destaque de polícia que dessa vez sai da Zona Norte que a gente trouxe com o Bruno ainda há pouco, vai lá para a Zona Leste. E é o Bruno Fonseca que também vai trazer essa informação para a gente aqui na tela. Bruno? Não chegou. Olha, são 12 horas e 15 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, liga para a gente no 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado. Você vai mandar sua mensagem, vai mandar seu vídeo, vai mandar sua foto, fica ligado com a gente também. Porque o nosso WhatsApp está aqui para poder ter esse feedback com você que está aí do outro lado. Então manda sua foto e manda seu vídeo também pelo nosso WhatsApp. Ok, diretor? O diretor está me dando ok aqui que o Bruno já está pronto trazendo informações da Zona Leste da cidade. Bruno? Pois é, Márcia, a casa flutuante de uma idosa de 75 anos foi furtada durante a madrugada de quarta-feira às margens do Rio Solimões em uma área conhecida como Prainha, a 68 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, Márcia, a suspeita é de que dois homens e uma mulher levaram à residência do local com a ajuda de um barco de grande poste. O caso é investigado. De acordo com a polícia de Manacapuru, a proprietária do imóvel fez uma reforma na casa para vender o imóvel. Os trabalhos foram concluídos na segunda-feira. Na noite seguinte, na terça, todos os móveis eletrodomésticos, alimentos e equipamentos de pesca foram furtados do local. A família marcou para transportar o flutuante para a ola da sede de Manacapuru na manhã de quarta-feira e colocá-lo à venda. Quando chegaram, o imóvel não estava mais. A casa flutuante estava variada em 20 mil reais, de acordo com informações da dona do imóvel. A polícia enviou uma equipe de investigadores para apurar a informação de que a casa teria sido levada para a região do Tarumã, na zona oeste, nas proximidades da Ponta Negra. Já vi cada coisa, viu, Marcia? Agora, levar uma casa flutuante? Bruno Fonseca, Baru Agora. Bruno, é realmente de se impressionar. Agora é a atuação de piratas, viu? Eu vou dizer para você que está aí do outro lado. Isso aqui é a atuação de gente que vive nos rios para poder cometer assaltos, roubar flutuantes, roubar barcos, roubar todos esses imóveis aí, propriedades que ficam no rio para poder fazer dinheiro. Essa é a atuação de piratas. Agora, minha gente, eu vou dizer uma coisa para você. O caboclo foi lá, cortou os cabos de aço, porque ela é fixada por cabos de aço ali na beirada do rio, e levou a casa. Imagina só. Agora, quem trouxe notícia da casa para essa proprietária já foi um canoeiro que viu a casa descendo o rio abaixo e sendo encaminhada aí para outro lugar, que foi o que o Bruno Fonseca trouxe para a gente. Então, roubaram a casa, literalmente, né? Não roubaram móveis, nem imóveis de dentro da casa. Roubaram, aliás, um dia antes, mas roubaram, levaram a casa. É para acabar, né? 12 horas e 18 minutos. Isso aqui não dá para esconder. Dá para esconder um objeto como esse? Tenta esconder, né? É, pinta, pinta de outra cor, é, mas não é assim, tem que ver o tamanho, a estrutura e tudo isso. 12 e 18, você que está acompanhando o programa da comunidade, agora sim a gente vai trazer a notícia do homem que morreu a facadas na comunidade Nova Floresta, no Tancredo Neves, lá na Zona Leste, né? O Bruno é que traz os detalhes, porque ele passa a manhã toda fazendo a nossa ronda policial e é ele que destaca para a gente aqui agora. Bruno? Olá, Márcia. Pois é, um homem ainda não identificado foi morto por volta de uma da manhã desta sexta-feira aqui na rua Turquesa, no Nova Floresta, Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Aqui, Márcia, ninguém sabe dar informações sobre o crime. O homem aí não é conhecido no local e a polícia aí nos deu as informações de que este homem levou pelo menos seis facadas. Não se sabe a motivação do crime. Neste momento, nós estamos vendo a polícia fazendo um patrulhamento aqui pela área, né? Que é uma área perigosa, de acordo com os moradores que não quiseram gravar a entrevista. E a polícia deve, com certeza, chegar à autoria deste crime e identificar quem foi o assassino deste homem ainda não identificado. Bruno Fosseca, para agora. Obrigada, Bruno Fosseca. Olha, nesse caso, eu não posso nem dizer para você que é um caso que tem envolvimento com tráfico de drogas. Vai ter que se avaliar, porque pode ter sido um assalto também. Quando tem tiro, tem mais de cinco tiros, seis tiros, é muito fácil a gente identificar como execução. Agora, facadas, é um pouquinho mais difícil você associar com um crime de execução. Normalmente, está associado com roubo, com latrocínio. Doze horas em ponto, dois e vinte. Você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, porque agora chegou aquele momento... Ouviu freada, né? Chegou aquele momento de eu dar dica para você. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um espectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora, você já sabe, para acabar de vez com a tosse com catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas redes de drogarias, farma bem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige a Sedavan. Olha, gente, você que tem do outro lado, está vendo que hoje o programa está movimentado? Está todo mundo pronto aqui, que daqui a pouco eles vão cantar mais para a gente, viu? Segura aí, viu? Vamos aquecendo o gogol. Agora eu vou conversar de novo aqui com o Lucas, que é Cia também, que não deixa de ser Cia. Ninguém respondeu por que teu nome é Cia, por que te chamam de Cia, né, Lucas? Ainda ninguém conseguiu adivinhar. Nem você, né? Você sabe? Quem é? É o Alisson. Ah, não. Eu falei. A gente já voltou ele da parede, já torturou, já enfiou agulha embaixo da unha, já fez tudo e ele não respondeu. Mas acho que ele não vai falar, não. Ele não vai, né? A gente vai arrancar uma orelha dele para ele poder falar. Marcia. Lucas. Então, o pessoal está me ligando agora. Agora eu não estou conseguindo atender. Eu peço que vocês... Só duas horas, gente. manda um WhatsApp no número 99344-9227. Eu vou tirar suas dúvidas em alguns momentos, tá, pessoal? E corre, porque, olha, já está esgotando a produção desse final de semana. A gente trabalha com limite até para manter a qualidade do produto. Está ótimo. Exatamente. Está acabando. E olha só. Beleza. O pessoal está me perguntando se eu faço entrega, faço entrega. A entrega está de graça nessa promoção de R$50,00. E a gente passa cartão. E para você que vai fazer um festão, aquele que precisa de mil, dois mil brigadeiros, a gente parcela a sua festa. Que show! Em até cinco vezes, tá, pessoal? Não perca tempo. A gente vai para o intervalo. Ah, sim! Pera aí que a gente vai para o intervalo. Fica aí, Lucas. A gente vai para o intervalo, mas vai para o intervalo com música, gente. Obrigada, viu? A gente vai liberar vocês para vocês ir dormir um pouquinho para poder fazer o show hoje à noite. Obrigado, meu príncipe. Vai, meu príncipe. Faz aí, vai, vai. Vamos ver a bota aqui. Falta! Alô, sim, é brigadeiro. Casa da carne Otávio. Isso é seu. Quando eu voltei lá no sertão, não quis uma januária, com meu folho prateado. Samba, quis! Só de baixo, 120, botão preto, beijudinho, como um negu emparelhado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo. Itaboca, rancharia, de salgueira, botocó, januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, velho, jacó. Luiz, respeita januário. Luiz, respeita januário. Luiz, pode ser famoso, vai, teu pai. Matinhos, com ele, diga e vai, Luiz. Luiz, respeita os outros bastos, teu pai. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Ricardo. Quando eu voltei lá no sertão, eu quis zombar de anuário, com meu fóreo prateado. Vixe! Só de baixo, 120, botão preto, beijudinho, como um negu emparelhado. Hein, Carlinhos? Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo. Itabóca, rancharia de Salgueira, bota o colo, januário.